Bom, galera, hoje nós vamos falar de um reality show que está fazendo sucesso na Netflix, que se chama The Boyfriend. É uma produção japonesa cujos participantes estão ali em busca de um namorado. E tem mais, hein? Um dos participantes é brasileiro. Se você quer saber mais sobre isso, vem comigo. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como CineHawkGirl. E eu quero dar aqui as minhas primeiras impressões do reality show The Boyfriend. Então, eu vou falar aqui da ficha do reality show, vou falar um pouquinho dos participantes, vou falar um pouquinho da dinâmica ali, como é que funciona essa questão de namoro, ou não é namoro, é amizade, enfim. E assim, esse é o primeiro reality show do Japão a tratar de assuntos ali, de relacionamentos homossexuais. Então, assim, a Netflix está inovando, tá, gente? Se você quer saber mais sobre isso, vamos lá, então. Bora começar, então, com a ficha do reality show. The Boyfriend foi lançado na Netflix no dia 9 de julho. Vai ter ali 10 episódios de uma hora, mais ou menos. Eu assisti aos três primeiros episódios, então a minha análise vai ser aqui em cima desses três primeiros episódios. É um reality show de romance. Então, vamos aqui à sinopse. Ao longo de um mês, um grupo de homens vai viver ali sob o mesmo teto e vai também administrar um caminhão de café juntos, para ali se conectar e, com sorte, conhecer ali o seu novo namorado. Então, é o que eu falo, assim, a amizade é quase certa, mas conseguir um namorado ali é um bônus. E assim, eu acho que há a possibilidade de formar não só um casal, tá, mas, assim, vários têm potencial. Vou falar daqui a pouco aqui sobre isso. Vamos conhecer melhor aqui, então, os participantes? Vamos começar, então, com o Alan, que é um participante brasileiro. Ele que foi morar no Japão quando ele era bem novinho, acho que ele tinha dois anos de idade. E assim, gente, ele é lindo, ele é super despachado, né? Ele, quando chega na casa, ele já chega lá pelo terceiro episódio, acho que ele já chega no terceiro episódio no reality show. Então, quando ele chega, as pessoas já estão meio que interessadas ali uns nos outros. Então, ele já chega chegando, causando. Porque, assim, ele é, de fato, um cara que é muito alto, chama atenção. Até porque ele é moreno, moreno bonito, ele com o cabelo arrepiado ali para cima. Então, assim, super charmoso. E eu não sei se ele vai conseguir namorar alguém, porque eu acho que os dias que os outros participantes ficaram juntos sem ele, já foram ali o suficiente para já rolar um clima ali. Ah, estou afim daquele, mas não estou afim daquele outro. Já está ali formando um pouco ali os casais. Os potenciais casais. Não chega a ser casal ainda, né? Nós temos aqui também o Dai, que é Nossa Senhora. O Dai, assim, apesar dele ser parte do grupo dos mais velhos, porque tem uma galera que está na casa dos 20 e tem uma galera que está na casa dos 30. Então, tem os mais velhos e os mais novos. O Dai está na casa lá dos mais velhos. Mais experiente, mas, assim, super charmoso também. A gente sabe que ele usa ali aplicativo de pegação no celular. A gente já soube desse passado dele. Ele que tem ali um tórax todo definido, um abdômen todo definido. O negócio ali é tenso. Então, o Dai é desses. O Gensei também faz parte ali do grupo mais velho. E, assim, coitado, ele está achando que tem um dos meninos aqui que está interessado nele, mas ele está achando isso de forma falsa. Foram enviados sinais falsos para ele, então ele está só achando que o cara está afim dele. E acaba que, por achar que o cara estava afim dele, ele começou a ficar, de fato, afim do cara. Mas por que essa confusão? Porque não tem só a questão dos sinais ali, às vezes, que você interpreta errado. Tem também uma tal de uma carta que foi pedida ali para os participantes escreverem no primeiro episódio, endereçando a pessoa interessada e dando ali um recadinho. Tipo assim, ah, eu queria te conhecer, não sei o quê. Então, já rola essa carta aí no primeiro episódio. Ou seja, as expectativas só ficam altas. Vamos falar agora aqui do Ikuo, que eu acho que é um participante que ainda não entrou no reality show. Pelo menos ele não participou ainda dos três primeiros episódios, então eu não posso falar nada dele ainda. Temos aqui Kazuto, que, assim, é um fofo. Um fofo. Eu não me lembro agora a idade dele, mas eu acho que ele está no grupo ali dos mais novos. Temos aqui o Ryota, que é um modelo. E, assim, ele tem aquela beleza exótica, sabe? Ele não é, assim, uma beleza óbvia, mas ele faz parte ali daquele grupo que tem uma beleza, assim, mais exótica. Ele tem umas pintinhas, assim, no rosto. Ele tem umas, como se fossem umas sardas, sabe? Mas ele é muito fofinho também. Temos aqui o Shun, que, assim, já está ali meio que interessado em alguém também. O Shun é super disputado, né? Ele ali recebeu várias cartas no primeiro dia. Ele é, de fato, muito bonito, muito educado, muito gentil. Então, eu já soube logo de cara que ele ia ser uma pessoa ali bem disputada. Vamos ver ali com quem o Shun vai ficar, no fim das contas. Ou se ele vai decidir ficar sozinho, né? Porque pode acontecer isso também. Nós temos aqui também outro participante. Tem um cabelo ali meio alourado, que é o Terrion. Ele que faz parte ali do grupo dos mais velhos, né? Mas também ali está em forma, está inteiro, está bonito, está com essa barbichinha aí, todo sensual. E ele também ali está lançando uns olhares ali de interesse para algumas pessoas. Está rolando ali uns interesses. E, gente, por incrível que pareça, o Uzaki, né? Que é o nosso último participante aqui. Ele também entrou depois. Acho que ele entrou, se não me engano, no segundo episódio. E, assim, a forma como ele entrou no programa foi muito inusitada. Porque todo mundo dos participantes foram para um bar. E aí, foi para o bar onde o Uzaki trabalha. Ele é que faz ali striper e tal. Então, assim, tinham vários caras usando striper. E aí eles tinham que adivinhar quem daqueles caras que estavam ali a participar do programa. E eles acertaram, que era o Uzaki, né? Enfim. E o Uzaki, ele cuida muito bem do corpo dele. Ele malha bastante. E ele tem uma peculiaridade que é... Ele prepara um frango para beber. Como se fosse um milkshake de frango para poder beber todo dia. Ele precisa de muita proteína. E pouca gordura. E malha muito. Ele cuida muito do corpo. Então, assim, a galera, assim, que conheceu ele, já percebeu o quanto cuidar do corpo para ele é uma coisa muito importante. Então, assim, gente, temos aqui participantes que, assim, têm idades diferentes, têm experiências diferentes, têm traumas diferentes, têm expectativas diferentes. Então, são participantes bem diversos. E, assim, eu acho que isso é proposital, porque isso acaba dando uma certa pimenta ao dia a dia deles, assim como acontece em outros programas que são de convivência, em que tranca as pessoas ali numa casa para viver junto, tipo o Big Brother, por exemplo. Então, assim, eu acho bem interessante que seja um grupo muito diverso mesmo, porque eles vão ser obrigados não só a viverem juntos, mas também a trabalharem juntos. Não se esqueçam de que eles têm um ônibuszinho ali de café, né? É um trailerzinho ali de café para vender. Eles têm ali uma oportunidade de fazer dinheiro vendendo café. Então, eles são treinados a mexer com café, a serem baristas ali e vão, assim, vender café. Vai ser sempre formado duplas para vender café todos os dias. Eles têm uma meta ali de vendas por dia. É bem organizada a coisa. Então, agora que a gente falou aqui bastante dos participantes, eu vou aos pontos de discussão. Bom, é o seguinte, como eu falei, a amizade aqui é quase certa, mas o romance é um bônus. Então, muitos deles, quando conversam uns com os outros ali, quando se abrem mesmo sobre o que estão pensando, eles falam muito isso. Ah, fazer amizade hoje em dia é tão difícil. Então, um dos motivos de eu querer participar do programa era justamente de conseguir amigos. A oportunidade de conseguir amigos, conhecer pessoas novas. De repente, conhecer alguém que tem os mesmos gostos que eu. E, de repente, aí sim, conseguir um namorado. Mas, assim, acima de tudo, conseguir novos amigos, conseguir, assim, uma nova amizade bacana e tudo mais. Então, eu acho que a amizade, ela vem primeiro e depois vem o romance. Eu acho que quando você gosta de alguém, é claro que a base ali do relacionamento é a amizade. É você passar muito tempo junto com aquela pessoa, conversar muito tempo com aquela pessoa. Então, eu acho que os japoneses, ele tem muito essa coisa de vamos ver se a gente clica primeiro para depois a gente decidir se vai namorar ou não. É diferente dos relacionamentos latino-americanos em que as pessoas são muito carnais. Então, assim, antes de perguntar o nome, antes de saber se quer a profissão da pessoa, o que a pessoa gosta, já está lá se atracando com a pessoa, beijando no canto. Aí, depois é que vai saber o nome, depois é que vai saber a profissão. Aqui, as coisas são mais devagar. Então, assim, se você gosta de um reality show que seja mais baseado em amizade do que em romance, é essa pegada aqui, tá? Então, como eu falei aqui, não é clima de pegação, e sim clima de paquera. Paquera há desde o primeiro episódio. Tem aqueles olhares ali, né? As pessoas estão observando umas às outras, estão interessadas uns nos outros. Aí tem uma cartinha, aí tem um toque de mão ali de leve. Aí tem um abraço, aí tem não sei o quê. Assim, tudo muito devagar. As coisas, né? Tudo no seu tempo. Então, assim, eu acho que não só os japoneses são assim, mas os asiáticos como um todo são assim, mais devagar do que a gente mesmo. Então, como eu falei, né? Algumas pessoas podem interpretar errado algumas ações, ou algumas frases, ou alguns olhares. Esses falsos sinais. A não ser que você seja direto com outra pessoa. Do tipo, ah, eu gosto de você, eu quero ficar com você. E rola muito isso aqui, já, logo nos três primeiros episódios. Tem gente que está já sendo bem direto do tipo, ó, estou interessada em você, quero conhecer você melhor. Já rolou isso. Então, assim, é melhor você ser sincero mesmo, você ser direto mesmo, do que ficar naquela coisa assim, no ar. Ah, vou jogar charme num, jogar charme no outro, se colar, colou. Não gosto muito dessa pegação desenfreada, não. Eu acho que, assim, gostou, seja logo sincero, seja direto, vamos lá. Se não quer, não quer, vamos partir para outra, mas pelo menos tentou. Acho que as pessoas têm que jogar limpo. Esse negócio de jogar sujo nesse tipo de programa, eu não gosto, não. E, assim, tem uma coisa bem interessante, que até os participantes também conversam, que, assim, uns já são assumidamente gays para a sociedade, para a família, para os amigos, e outros não, outros viram nesta oportunidade, uma ótima oportunidade para sair do armário. Então, antes do programa, os seus amigos não sabiam que era gay, não sabia, a família também não sabia, e aí achou melhor usar este programa para fazer isso. Eu acho isso até ousado, essa decisão, até porque você saber pela televisão que, sei lá, teu primo é gay, você fica, what? Que coisa, não? Achei ousado, mas tudo bem, tem isso também, tem essa discussão aí durante o programa. Eu acho que, para pessoas que estão a fim de namorar, você já, logo de cara, morar junto e trabalhar junto, eu acho muito também, muita informação. Até porque, quando você mora junto com alguém, é que você vê como é que a pessoa é de verdade, né? Como é que ela dorme, como é que ela come, quais são os costumes dela, os toques dela. Enfim, eu acho que, quando você vai morar junto com alguém, é que você, de fato, conhece alguém como ela é, né? A mesma coisa no trabalho. As relações em casa são diferentes das relações no trabalho, né? Então, se as pessoas aqui estão sendo forçadamente, ficarem praticamente juntas o tempo todo, não só em casa, mas também no trabalho, se você gostar de conviver para caramba com a pessoa, está mais do que apto a namorar. Isso é fato, com certeza. E também tem essa questão da gestão financeira, porque eles estão tendo que gerir o dinheiro que entra do café e como aquele dinheiro vai ser gasto, né? Tem a questão da alimentação, tem a questão das contas da casa. Então, isso já é também uma forma de saber como é que as pessoas lidam com o dinheiro, lidam com essa administração dos problemas da casa, da gestão financeira mesmo. Então, eu acho que isso também é bem importante. Antes de começar uma relação com alguém, saber como é que a pessoa lida com tudo isso, né? E como eu falei, os participantes foram meio que escolhidos a dedo mesmo. São todos muito charmosos e bem resolvidos e interessantes. São pessoas ali que têm idades, experiências, expectativas diferentes e é o que torna esse reality show tão interessante. E algumas pessoas aqui já demonstraram que passaram por experiências ruins no passado, possuem alguns traumas, não querem repetir esses mesmos erros novamente, querem tentar de novo. Então, tem algumas pessoas aqui que ainda estão meio que se curando de traumas e de experiências ruins e estão querendo virar a página. Vem essa oportunidade como uma ótima oportunidade de se reinventar, vamos dizer assim. E aqui, eu achei que diferente dos reality shows americanos ou até latinos, não tem aqueles barracos, não tem aquelas discussões acaloradas. O que tem sim são discussões bem educadas, bem civilizados, todos ali com opiniões bem sinceras, mesmo que discordem um do outro, mas são discussões ali civilizadas. Então, assim, as pessoas aqui, graças a Deus, são muito educadas, não tem nenhum barraco, até porque eu detesto o barraco. E você vê que muitos deles ali, principalmente os participantes que estão na casa dos 20 anos, eles estão ali em processo de amadurecimento, e eu acho que vão aprender bastante coisa com os mais velhos, porque eu acho que essa troca de experiências vai ser muito válida para que haja uma mudança, mas uma mudança para melhor. Então, eu acho que algumas coisas ali, como por exemplo, o Dike, uma pessoa da casa, eu não vou ficar falando aqui quem são os possíveis casais, porque eu acho que é melhor vocês verem o reality show, para vocês verem como é que está formada ali a situação. Mas o Dai, como eu falei, no seu celular tinha aquelas fotos ali, os nudes ali, para serem mandados ali para os caras que ele pegava e tal, mas já deu a entender que ele quer largar essa fase de pegação, e ele está numa fase mais de ficar quieto e conseguir ali, realmente, um relacionamento sério com alguém, não de trair, nem de ficar de pegação nem nada, mas, assim, um relacionamento sério mesmo, parece que ele está nessa fase da vida. E, ao olhar o celular e olhar essas fotos, o cara já ficou com o pé atrás com ele, do tipo de pessoa que eu posso confiar, uma pessoa que faz isso. Então, eu acho que ele entrou no programa para, de fato, não só conseguir um relacionamento sério, mas mudar a si mesmo, para melhor, por que não, evoluir. Então, agora eu vou dizer o que eu estou achando desse reality show. Aí vocês se perguntam, Gabriela, mas vale a pena assistir esse reality show? Você acha que está morno demais, está chato demais, está devagar demais? Não acho que esteja, não. Eu acho que vale bem assistir, sim. Reality shows são verdadeiros estudos sociais, são verdadeiros estudos antropológicos. Eu acho que aqui o debate é muito bacana, porque os japoneses têm uma mente aberta para discutir sobre sexualidade. Eu posso até dar um exemplo aqui de uma coisa que eu achei bem interessante, é que todos os participantes do programa não são todos homossexuais, tem alguns bissexuais, inclusive. Então, eu acho que isso é bem interessante. Essas diferentes formas de pensar sobre o mesmo tema acabam formando conversas muito ricas, discussões muito interessantes, momentos marcantes no programa. Então, eu estou bastante curiosa para saber quantos e quais casais vão ser formados. e, assim, acima de tudo, ver como é que vai estar fortalecida a amizade deles no final do programa. Porque eu acho que até lá vai acontecer bastante coisa e eu acho que eles vão amadurecer mesmo. É uma boa oportunidade ali para eles terem essa experiência e trocarem experiências, enfim. Eu acho que, como eles mesmos falaram, os japoneses, ao mesmo tempo que são muito mente aberta com relação a isso, mas alguns deles sentem dificuldade de se relacionar, são muito tímidos. Enfim, tem isso. Então, assim, gente, vale a pena sim. E eu quero saber aqui embaixo o que vocês estão achando desse reality show, se vocês já começaram a assistir. E comentem aqui também, se vocês ficaram interessados só de ver essa minha resenha aqui, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.